Música Fala feirinhas boas e exatas do Youtube Como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Just do Itaime Pessoal, continuando a nossa série de vídeos Sobre análise dimensional Nós vamos falar agora do princípio Da homogeneidade Eu não sei falar Da homogeneidade dimensional Certo? Que consiste em uma coisa ser igual a outra Certo? Banana igual a banana A não ser que uma das bananas esteja podre Desculpa a piadinha, mas é verdade Pessoal, eu antes de começar o vídeo Quero frisar novamente Que vocês respondam ao formulário Porque ele vai me ajudar A sanar todas as dificuldades de vocês Aquele formulário Tem todas as matérias que caem no Ita Apenas as que caem no Ita Certo? Aquilo não foge nem um pouco do que cai no Ita Vocês estarão totalmente preparados Depois de cobrir aquilo lá Mas pra cobrir aquilo lá Se vocês tiverem alguma dificuldade Não tendo dinheiro pra comprar livros É só vocês marcarem lá Que eu vou fazer o vídeo pra vocês É simples assim Mais moleza que isso Sentando no pudim você consegue Entendeu? Então assim pessoal Por favor Responda um formulário Vai me ajudar bastante Vai ajudar vocês também Custa nada Nunca te pedi nada, né? Tô te pedindo isso Faz lá Responde o formulário Ajuda até seus coleguinhas A fazer uma estatística melhor Assim, certo? O formulário está sendo anexado Na descrição deste vídeo Sem mais delongas Vamos começar o vídeo Nos últimos vídeos Lá atrás Falamos sobre grandezas fundamentais Grandezas derivadas E essas grandezas São assim classificadas Devido a sua origem No outro vídeo Falamos sobre grandezas Escalares e vetoriais Classificando essas grandezas Por sua natureza Escalar ou vetorial No último vídeo Falamos sobre as relações Entre grandezas fundamentais E derivadas Através da equação dimensional Certo? E definimos o que é O operador dimensional Operador não tem nada a ver Com operador diferencial Você que é precoce Não tem nada a ver Com cálculo 2 Tá bem? Aquela coisa de gradiente Divergente Convergente As outras séries lá Que tem, né? Dos filmes lá Dos rapazinhos Não tem nada a ver com isso Certo? É apenas Um operador Para a gente tirar a dimensão De alguma coisa Certo? Nesse vídeo Pessoal Nós vamos falar sobre O princípio da homogeneidade Dimensional Ah, mas o que é o princípio Da homogeneidade dimensional? Oh, que coisa difícil De entender Eu não consigo nem falar a palavra Eu desafio vocês a falar Cinco vezes muito rápido A palavra homogeneidade Oh, não consigo também Tá vendo? O princípio da igualdade dimensional Certo? Bom, se uma fórmula física É correta Pessoal Todos os termos da equação Devem ser Dimensionalmente Dimensionalmente Iguais Certo? Então nós vamos colocar um exemplo Aqui Como é que é um exemplo? É um exemplo Nós temos essa equação louca Aqui dimensional Vou colocar aqui B quadrado Mais C sobre D Aí nós vamos tirar a dimensão Dessa equação dimensional Como é que nós vamos fazer? Pessoal A gente vai tirar a dimensão Vai ficar assim Vou até mudar a cor Vai ficar mais didático Para vocês Ou como diria um professor Do Do Ceará Que eu gosto muito Isso aqui é didática Pessoal Didática Vamos lá Com a didática da gente Dimensional de A Vai ter que ser igual Aqui hein pessoal Vai ter que ser igual A dimensional de B Ao quadrado Opa rapaz Olha aí Errei Dimensional de B Tudo isso ao quadrado Meu Deus Está tudo torto aqui Parece que Sofremos um terremoto Vamos lá Vai ter que ser igual A dimensional de B Ao quadrado Que vai ter que ser igual Pessoal Ao dimensional De C sobre D Isso que Diz o princípio Da homogeneidade Certo O que ele diz Que todos os termos De uma equação Tem de ter Mesma dimensão Exceto a grandeza Dimensional Né pessoal Que não tem dimensão Já que é A dimensional Lembra Lá na biologia Eu ainda lembro Faz anos e anos E anos Que eu estudei biologia Lá na minha mocidade E eu lembro que Quando alguma coisa Tinha A É porque não tinha Alguma coisa Certo Tipo Um organismo A celular Não tinha célula Eu acho que está certo Não sei Vamos lá Continuando Vamos analisar agora Uma equação Muito comum Que a gente Sempre trabalha com ela É a equação Mais tranquila De se analisar A equação Do mu Não é a vaca E não é do mu É do mu Certo Nós vamos analisar A equação Do mu Então V0 H igual a V0 Vou colocar H0 Né Que Melhor H igual a H0 Mais V0 T Mais Meio De Vamos analisar A equação Do lançamento Vertical Melhor assim GT quadrado Sobre 2 Não Porque já tem o meio Aqui Está vendo É pessoal Colocar o meio Na frente Ajuda bastante Então vamos lá Bom pessoal Isso aqui Vai ter Tem que ter dimensão De Escrever aqui De outra cor Isso aqui tem que ter Dimensão de Comprimento Certo Qual que é a dimensão De comprimento Metro Isso aqui Tem que ter a dimensão De comprimento Também Metro Isso aqui Aliás Não é que tem que ter Né pessoal A gente quer altura A altura vai ser medida em que? Em graus Celsius? Não Vai ser medida em metros A altura também vai ser medida em metros E aqui Metro por segundo Opa rapaz Mas tem um segundo aqui Então vezes segundo E aqui Aqui vai ser 1 né Que É a dimensional de número É E aqui Aqui vai ser metro Por segundo Eu vou Fazer um embaixo Do outro Não sei se vai dar Vou fazer assim Metro Ô Cacilda Metro Por segundo ao quadrado Vamos ver se vocês Conseguem E aqui Segundo ao quadrado Pessoal Olha que interessante Quando a gente faz a operação Aqui O que vai resultar Isso aqui Aqui Vai cortar Segundo com segundo Não estou achando uma cor propícia Eu me rendo Vamos ao rosa Segundo com segundo Segundo ao quadrado Com segundo ao quadrado E aí fica Metro 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 Tudo metro Olha aí Seguiu o princípio da homogeneidade Então essa equação Está Corretíssima Certo? Se não tivesse Não ia seguir o princípio da homogeneidade Ou a gente teria errado alguma coisa aqui Certo? Todas as equações Para serem dimensionalmente corretas Devem obedecer Este princípio da homogeneidade dimensional Consegui falar Falei? No final do vídeo Eu conseguiria falar O princípio da homogeneidade Vou até arriscar Na minha listinha De afazeres Conseguir falar Homogeneidade Falei? Bom pessoal Acho que nesse vídeo Era só isso mesmo Que eu queria falar com vocês No próximo vídeo Nós vamos falar sobre O que é uma grandeza dimensional Nós vamos definir Algumas grandezas dimensionais Para que vocês possam Trabalhar melhor com isso Nos exercícios Que vocês vierem a fazer Certo? Bom, se vocês gostaram Desse vídeo Não deixem de clicar No joinha aqui embaixo Ajuda muito Na divulgação do canal Não deixem de clicar em Me perdi Ah é Não deixem de clicar em Se inscrever aqui embaixo Também Se inscrevam no canal Vocês vão ajudar o canal Compartilhem os vídeos Se vocês compartilharem Os vídeos Tem pirulito Brincadeira Não tem nada Vocês vão disseminar O conhecimento Que é presente maior que isso Rapaz Não tem maior presente Que isso Disseminar conhecimento É vida É ouro É just do Itaim Nossa Novo slogan Enfim Pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Façam tudo que eu falei Se inscrevam Para não perder as aulas Eu vou frisar E não se esqueçam De preencher o formulário E lembrem-se Este é o canal O Dias do Itaimi O canal para você Amigo ou amiga Ser aprovado no Ita E no Imi Um grande abraço Continue estudando E até a próxima E até a próxima